Hoje, esse, esse vlog, esse vlog. Mas gente, aqui é a Ana, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você é dia de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje a gente vai, nesse vlog, eu vou levar vocês pela minha nova semana de adaptação, depois de trocar de trabalho. E também vou estar trazendo uma leitura, que vocês prometeram, tá? Eu vou ler nesse vlog, noiva, romantasia de Ali, ninguém menos que Ali Rezelwood, tá? Expectativas estão lá em cima, eu sinto, assim, particularmente. Não tem como não ser cinco estrelas favoritado, então assim, tenho expectativas, mas enquanto isso, eu vou apontar o meu lápis que eu uso pra marcar os livros, porque ele tá todo zoadinho, coitado. Então, a gente vai ler junto. E, sinceramente, eu tô com muito medo, porque hoje é sábado, né? Hoje, tipo, agora são duas e meia, eu já acabei tudo que eu tinha pra fazer de edição e etc. E eu vou sentar e vou ler. E o meu medo é, e se eu terminar isso aqui num dia só, entendeu? Porque do jeito que a Ali Rezelwood flui comigo, é muito provável que isso aconteça. Ou que, tipo assim, eu termine segunda-feira, porque domingo é dia de Outlander. Então, faz muito tempo que eu não leio Outlander, inclusive. Então, amanhã eu preciso dar um gás. Uma coisa que eu tava pensando aqui, eu nunca falo Karu, né? Tipo, oi, gente, aqui é a Karu. Sempre é, oi, gente, aqui é a Ana. E é um pouco controverso isso, porque eu me sinto muito mais Karu do que Ana. Eu acho Ana muito formal. Karu é apelido, pra quem não sabe, não é sobrenome, tá? Karu vem de Carolina, que é meu segundo nome. Então, é muito estranho. Quando vem, as pessoas vêm me chamar de Ana, e eu fico, ué, mas... É Karu. Aí, depois eu fico, ah, não, pera, no YouTube eu falo Ana. Mas vocês podem me chamar se vocês quiserem. Inclusive, um highlight, santo highlight, pra Superficial, que é a lojinha da Didi. Maravilhosa. Gente, eu tô com o meu uniforme, entendeu? Isso aqui é o uniforme. Spice Book Club. Spice! Vocês pegaram a minúcia, mas enfim. Amo essa camiseta. E eu vou deixar o link, inclusive, dela, pra quem quiser também fazer parte do Spice Book Club junto comigo. Porque, gente, leitora de romance, 100%. Como eu tô perfeita com essa faixinha, não. Pensar que quando eu era mais nova, tava no prézinho, eu só usava faixa. Eu não gostava de ter cabelo na cara. Hoje foi dia de gravada, então eu tô maquiada. E antes de ir pro quarto, pra começar o livro, eu vou tirar a maquiagem. Porque eu não gosto de ficar usando sem ter necessidade, basicamente. Porque eu já gravei tudo que eu tinha que gravar. Então, por que manter, sabe? Eu uso... Eu uso o demaquilante da Biore, o roxinho. Ai, Deus do céu. Muito bom. Eu nem sei, sinceramente, se essa é a forma certa de passar demaquilante. Esse aqui, na verdade, não é demaquilante. É, demaquilante é o nome, né? Cleansing Oil. Mas um fator importante quando você passa demaquilante mais oleoso, é você fazer o double cleansing. Que é o quê? Você tirar a maquiagem com esse troço oleoso, seja um balm, seja um cleansing oil, etc. Em seguida, você lavar teu rosto normalmente, entendeu? Então, vamos lá. Pra não ficar com a cara seca sem nada, eu vou passar o entretente reparador da salve. Já de cara, eu vou contextualizar vocês que eu, particularmente, não sei nada sobre esse livro aqui, tá? O que eu sei é lobisomem, vampira, casamento por conveniência. É isso que eu sei. E eu tô muito curiosa porque eu vi umas fanartes... Eu vi umas fanartes que o lobinho querido com um buscante... Meu Deus! Já vou acrescentar minha cartelinha de post-it aqui, tá bom? É, esse vermelho aqui, os dois vermelhos mais clarinhos, na verdade, ficaram pra romance. Esse vinho ficou pra vampirinha, o cinza ficou pra coach e esse cinza mais escuro, meio verde... Tô parecendo meio verde, né? Vai ser pro querido lobinho. Muito bem, eu parei na página 44. Tá muito bom! Porque a gente é apresentada aí pra essa sociedade em que humanos, licantropes... Eu não lembro agora o nome que eles dão pra lobos. E vampiros convivem de uma forma muito... Não muito pacífica, pra ser bem sincera. E aí, de tempos em tempos, eles enviam... É... Um de cada... Tipo assim, um... Os humanos e os vampiros têm uma aliança muito mais próxima do que os humanos e os lobos. Então, com uma certa frequência, os humanos enviam um humano pra representar uma criança humana, pra representar eles pra área dos vampiros. E os vampiros enviam uma criança vampiro para o universo, para o mundo dos humanos ali. Justamente pra caso aconteça alguma merda, essas crianças que pagam o pato, basicamente. Tá muito bom! Dá pra entender algumas coisas já sobre a Misery, que é a nossa personagem principal. Ela é uma irmã gêmea, ela foi uma dessas crianças vampiras que foram enviadas pra cidade dos humanos. E atualmente ela mora, inclusive, com os humanos. Ela não tá mais na parte dos vampiros. E ela sofreu muito bullying. E agora tá tendo um pouco de política envolvendo isso também, porque elegeram uma nova governadora. E ela tá se aproximando mais dos lobos e não tá querendo contato com os vampiros. E isso é preocupante, porque os vampiros estão em menor número, os lobos são mais fortes, etc. Então, tudo isso resulta no casamento da Misery com o Lowy. Assim, tá muito bom já, tá muito bom. Acabei de descobrir que a Misery tem mais ou menos 1,70, 1,65. Porque ela falou que de salto, ela consegue 1,80. Então, com um salto 10, ela teria 1,70. Fico muito feliz, porque eu sou alta. E até então, as personagens dela são todas minúsculas. E gostei de me ver um pouco na Misery, sabe? Vamos fazer um cafezinho? Vamos fazer um cafezinho. Eu quero fazer uma declaração, tá? Foram necessárias menos de 100 páginas pra me deixar obcecada por esse livro. Por quê? Basicamente, a minha teoria é, por alguma razão, a Misery, eu vou acender antes, a Misery, ela é parceira do querido, do Lowy. Mas não faz muito sentido, né? Porque ela é vampira, ele é lobo, e eles não se misturam de forma alguma, etc. Eles se odeiam, né? Só que... Acabou de passar por uma cena. Eles estão trancados no escritório dele. E aí, basicamente, eles... Enfim, tem uma conversa, ele dá uma repreenda nela, porque ela brigou com um dos lobos lá. E aí, ela... Ela pergunta, posso me retirar? Aí, olha, eu só vou ler. Vocês tirem suas próprias conclusões. Ele assente bruscamente e eu corro para a porta. No entanto, me lembro de algo importante que venho querendo perguntar. Então, me viro pra ele. Meu gato pode... Paro, pois os olhos de Lowy estão fechados. Ele está inspirando o fundo, como se quisesse reunir nos pulmões todas as moléculas de ar do ambiente. E ele parece atormentado, em pura e absoluta agonia. Ele desfaz a expressão quando percebe que estou olhando, mas é tarde demais. Meu estômago revira com algo viscoso e desagradável. Culpa. Ela acha que ela está fedendo, mas é porque ele é obcecado no cheiro dela e ele não pode fazer nada. Porque eles não são apaixonados. Porque se ele fizesse alguma coisa, se ele tentasse beijar ela ou fazer qualquer coisa com ela, ela não ia aceitar, porque ela odeia ele. E o melhor de tudo... O melhor de tudo é que o início dos capítulos é como se tivesse uma frasezinha. É um breve momento em que o ponto de vista está no olhar do Lowy. E o início do capítulo 6, essa partezinha dele... Gente, é coisa curta. Às vezes é uma frase, às vezes é um parágrafo, é coisa muito pequena. Mas o dessa vez é uma frase. É um negocinho de uma linha que diz o seguinte... Ficar longe é um alívio e pura agonia. Início do capítulo 7 na visão do Lowy. O cheiro está se tornando mais do que apenas um problema. Invade, envolve, desloca-se, gruda no nariz dele. Ele se concentra às vezes. Ambos raramente se tocam. Quando isso aconteceu, o pulso dela arroçou à frente da camisa dele e ele se viu rasgando o pedaço de tecido onde o cheiro dela era mais intenso. Ele o enfiou no bolso e agora carrega para todo lugar, mesmo quando sai de casa para evitar ela. Que ódio! Ele desenhou ela. Ele... Ele desenhou o rosto dela. Ela é uma vampira. Ela é minha... A mão de Lowy sobe abruptamente e agarra o maxilar de Max. Peça desculpas à minha esposa. É o seguinte... Se os hotes desse livro aqui não fizerem jus a essa expectativa que eu estou criando, eu vou ter um troço. E eu já marquei... Será que vai dar para enxergar? Uma penca de coisa. Dá para ver? Tudo bom? Gente, que delícia de livro. Eu só estou na página 134. E se eu não cuidar, eu vou terminar esse livro essa madrugada. E eu não posso. O início do capítulo 11 é assim. Certas noites, quando passa pela porta dela, ele tem que sussurrar para si mesmo. Continue andando. Eu sei que eu acabei de falar isso, mas eu me encontro agora na página 152. Eu não faço ideia de quantas páginas esse livro tem. Eu não quero nem saber. É para ter umas, só lá, 350, 400 páginas. E se eu não cuidar, eu realmente eu vou engolir esse troço porque está muito bom. Está muito bom. A gente vê... Ai, a gente tem que sentar e conversar, mas eu vou esperar esse sino da igreja parar de bater para vocês conseguirem prestar atenção no que eu tenho para falar. Muito bem, eu estou adorando esse livro porque a gente tem aqui uma coisa... Como é que eu vou explicar? São tantos fatores. Vamos começar pela personagem principal que é a Misery. Ela é uma vampira, então é muito interessante porque ela está sendo... Ela está me lembrando muito do vilão, de assistente do vilão, porque ela tem um humor bem mais ácido, ela tem uma ironia muito gostosa de ler. tipo assim, ela não quer, por exemplo, se afeiçoar à irmã mais nova do Louie, que é a Anna. Só que ela não consegue, ela não consegue não se afeiçoar, sabe? E ela fica meio relutante. E é muito interessante ver isso. E a gente também acompanha, pelo menos nessa fase que eu estou do livro, ela se adaptando nessa nova realidade dela dentro ali da... do território dos lobos. E é muito interessante porque tem esse choque, é bem gritante o choque entre os costumes dos vampiros e os costumes dos lobos. Nos lobos, eles fazem refeições juntos, eles são realmente uma família ali, sabe? Por mais que tenha ali a hierarquia do alfa e etc, é uma coisa que não existe entre os vampiros. Ela falou, a gente não celebra feriados, eu não sei quando é meu aniversário. Sendo que aqui, nos lobos, a Anna está planejando o aniversário dela, está planejando a comemoração e etc. Então, a gente vê bastante desse choque. E eu estou gostando muito do humor da Misery especificamente porque eu acho que casa muito com o que ela é como personagem de forma geral. O fato de ser vampira e ser meio ácida e ser meio... Bocuda. Eu não sei explicar, mas é um negócio que casa 100%. E ela tem uma profundidade muito interessante também se a gente for parar para pensar, porque é uma coisa que é falada sobre ela logo no início, que é no sentido assim, ela não é bem vista nos vampiros por ter feito essa... Por ter, um, entre aspas, matado a mãe dela no nascimento. Dois, pelo rolê de ter sido uma das crianças que vai para o território humano e a criança humana vem para o território dos vampiros, ela foi muito ridicularizada por isso, ela ficou 10 anos no território humano e em seguida passou, voltou para o território vampiro só para voltar depois para o território humano. Então, ela não é muito aceita pelos vampiros. Ao mesmo tempo, ela também não é aceita pelos humanos por ser uma vampira. Então, ali no território humano a gente vê ela escondendo a orelha pontuda, lixando, gente, lixando as presas dela para que não reconheçam ela como um vampira. E é muito interessante como ela consegue, ela está começando a se sentir em casa, dentro do território dos lobisomens. E é muito interessante ver isso. Eu ainda não consegui ver muito do Louie, ainda. Eu acredito que vai aprofundar mais conforme eles forem se aproximando. Não é algo que está sendo escancarado. Até as citações dele no início de cada capítulo, não dá para ter muita profundidade sobre ele porque não são pensamentos a respeito dele. são pensamentos dele a respeito da Misery, entendeu? Então, assim, está sendo delicioso, está sendo muito gostoso e eu acho que o estilo de escrita da Ali Reisewood, a forma como ela caracteriza os personagens, encaixou muito bem na fantasia. Muito bem no romance sobrenatural, né, que é como esse livro se caracteriza. E eu estou gostando demais dessa história. Está fluindo com muita facilidade, com a facilidade de Ali Reisewood, que me faz querer ler o livro num dia só. Então, está sendo muito gostoso, está sendo uma surpresa muito legal. As interações dela e do Louis ainda são de muita desconfiança. Eu acho que só agora, tipo assim, sei lá em quantos por cento do livro que eu estou, vocês que me dizem aí, um terço, vai, do livro, quase metade. É só agora que a gente está tendo um pouco mais de confiança da parte dele em relação a ela e vice-versa. Então, está sendo muito gostoso, muito, muito, muito gostoso. E eu acho que, tipo assim, eu estou me surpreendendo muito mais por essa história, apesar de não ter uma profundidade muito grande na fantasia, eu devo deixar isso muito claro. Eu estou me surpreendendo muito positivamente com esse livro. E eu, eu, eu quero ver mais livros dela que sejam romances paranormais do que romances acadêmicos. Falei, estou leve. E uma coisa que eu estou dando glória é que até o momento, eu não sei se isso vai mudar no decorrer da leitura, mas, um fato que é um pouco chato para mim nos livros da Alie Zewood, não era de início, mas por ser tão repetitivo, chegou a me incomodar, é o fato dela bater na tecla de como que o cara é alto e como ele tem mãos grandes. Eu adoro um homem geladeira, eu não vou negar. Mas o tanto que ela reforça isso nos livros dela, dá uma cansada. e eu não estou vendo ainda, eu não estou vendo isso aqui. Olha o tanto de coisa que eu marquei, inclusive, não dá para ver porque tem post-it mais escuro. Mas, o ponto é, ela não fica reforçando o tempo todo, ai, como ele é alto, ai, tipo assim, em alguns momentos que tiveram diálogos entre eles, ela fala, ai, tive que erguer a minha cabeça para trás, tá bom, ok. Ela não falou, ai, os músculos, o peitoral, etc. E quando ela fala, ela usa um tom mais de piada. É muito interessante isso, ela fala uma hora dos ombros do Lu, e que é muito engraçado. Mas ainda assim, não é de uma forma de admiração, tipo, nossa, que gostoso, sabe? Ainda não chegou nesse nível, por isso que eu estou falando, que ainda, talvez, pode ter a possibilidade de ela vir a falar dele dessa forma, de nossa, como ele é alto, e etc. E tipo assim, se se tornar algo repetitivo nesse livro aqui, vocês irão saber, porque eu vou vir falar. Mas até o momento, não está sendo. E o que eu achei também muito interessante, é que eu não achei que ela ia enfiar um mistério aqui no meio da história. E eu estou gostando muito disso. Eu achei que, tipo, ia ser, sei lá, é que se parar para pensar nos outros livros dela, por mais que não seja fantasia, a gente tem aí uma trama por trás, vamos dizer assim. Normalmente dentro do ambiente acadêmico, que até então era o centro dos outros livros dela. Mas nesse aqui, a gente tem o mistério, que é o rolê da melhor amiga que sumiu, uma coisa bem Christian City até, da Danica e da Bryce e tals. E está sendo muito legal acompanhar o desenrolar disso, porque, querendo ou não, é uma coisa que vai unir o casal, em tese. Já meio que deixou eles fora do inimigos, mas, tipo assim, sabe aquele rolê de mantenha seus amigos por perto e os inimigos mais por perto ainda, eles estão nessa fase, tipo assim, próximos, entendeu? Não necessariamente colegas, amigos, mas colaborando em conjunto para uma questão, vamos dizer assim. O gosto dela é igual ao cheiro! Ele é piloto! Ele é piloto! De jatinho! Não é nem de carro! O carro é muito simples para o Lowe. Ele é piloto de jatinho. Gente, eu nunca... Eu nunca... Eu nunca... Nunca parei para pensar nisso. Um homem se preparando, sentando na poltrona de quem vai decolar um jatinho. Eu nunca tinha imaginado isso, mas, nossa, tem um certo apelo, né? Porra! Eu acho simplesmente sensacional o diálogo entre eles dois, porque agora há pouco, quando ela viu que eles iam voar de jatinho, ela apareceu uma dondoca falando assim. Meu bem! Pergunto, baixando os óculos escuros até a ponta do nariz. Nós somos ricos? Ah! O que você faz isso? E ele fala assim. Só somos proibidos de viajar na maioria das companhias aéreas de propriedade humana, querida. Aí agora, ela fala assim... Ela fala assim, é... Basicamente, ele vai ter que fazer alguma coisa para provar que ela é do grupo quando eles vão pousar nesse lugar. Aí ela fala assim, eu não preciso fazer uma leitura dinâmica de arquitetura para leigos e fingir que consigo distinguir o gótico do ardeco, né? Ele vira para mim sem expressão. Você está brincando, diz. Por favor, olhe para frente. Você consegue, certo? Você é capaz de distinguir. Marido querido, no fundo, você sabe essa resposta e por favor, olhe para a estrada quando estiver pousando um avião. Sensacional! Porque eu consigo imaginar perfeitamente uma mulher meia-idade virando para o marido dirigindo na estrada e falando, olha para frente, amor. Querido, olha para frente quando você está dirigindo. Sensacional! Eles são dois senhorizinhos de 60 anos. Eu amei! Eu vou ter um troço. Eu amo a droga do seu cheiro. Ah! Ah! Pelo amor, tudo que é mais sagrado. Estou na página 180, tá? Vou começar o capítulo 15. E assim, eles tiveram uma cena dentro do avião. O capítulo 17. Ali Hancewood. cara, eu estou assim. Olha, eu estou arrepiada. Eu estou chocada. É 9h20 da noite, eu estou na página 220 já. Eu já marquei muita coisa nesse livro. Vocês só conseguem enxergar o vermelho porque é o único que faz contraste, mas... Caras, eu não quero terminar esse livro. Eu nem jantei ainda. É quase 9h30 da noite. Mas que bom que eu não vou conseguir terminar esse livro hoje porque eu estava ficando bem preocupada. Mas está tudo bem. Amanhã eu vou ler Outlander. Eu vou nos meus avós, então vocês vão me acompanhar nesse carrossel. E segunda-feira eu volto para esse. Ou se bobear, domingo no final do dia quando eu voltar para casa. Mas o plano é segunda-feira justamente para a gente dar um pouco de... A gente encheu uma linguiça? Nesse vlog. Porque senão eu só vou ficar com isso. Eu só vou ficar obsicada. Gente, gente, aconteceu tanta coisa aqui que eu não posso falar porque é spoiler. Mas, gente, que sabor. Que sabor. Tá? Mas, enfim. Amanhã a gente vai falar um pouco de Outlander e em segunda-feira eu volto para esse aqui. Se eu conseguir manter o controle. E aí, gente, bom dia. Domingamos. Eu acordei muito cedo sem necessidade alguma. Antes até dos meus despertadores eu acordei era 5 e 20. E... eu sinto que eu preciso encontrar hobbies além da leitura. Porque como minha rotina mudou bastante eu sinto que tá me sobrando um tempo que eu fico dedicando as redes sociais não necessariamente a produzir conteúdo mas a consumir conteúdo. Eu tô vendo muito Reels e eu fico eu fico presa com muita facilidade neles. E eu não tô gostando muito disso, não. Eu sinto que se eu não cuidar vai começar a me atrapalhar, sabe? E... Sei lá, hoje eu acordei estranha. Eu sinto que eu devia tá fazendo mais no sentido de vivendo mais experiências nessa idade. Que eu devia tá aproveitando mais que eu devia tá sei lá, viajando mais conhecendo mais gente me colocando lá fora, sabe? Me colocando disponível pra essas oportunidades chegarem até mim. Eu até consigo me ver eu consigo imaginar nossa, imagina eu com 40 anos me sentindo mal porque não consegui aproveitar a vida com essa idade que eu tenho agora, sabe? Só que quando eu paro pra pensar eu não sei nem por onde começar, sabe? Eu não sei como me colocar lá fora como me colocar disponível suscetível a que as coisas aconteçam comigo, sabe? Eu não sei se o que eu tenho que fazer é sair de casa e me matricular sei lá num algum esporte coletivo ou se eu preciso juntar dinheiro pra poder viajar pra algum lugar diferente. Essa é a maior das questões inclusive. É muito difícil a gente é muito caro o custo de vida hoje em dia de uma forma geral. tudo envolve gasto, né? Se a gente for parar pra pensar vai viajar vai conhecer tá, mas eu preciso de dinheiro pra comprar passagem pra ver algum lugar pra dormir pra me alimentar então tipo é um negócio que custa caro e às vezes eu me sinto culpada por ler tanto não ler tanto mas tipo o meu hobby principal ser ler, sabe? E eu não tá fazendo outras coisas da minha vida. Isso me me dá um certo medo de eu me arrepender lá na frente, sabe? Nossa, fiquei presa em livros por tanto tempo porque que eu não aproveitei e viajei conheci gente nova e tal só que aí se eu volto pra mim no presente eu penso tá, então como que faz isso? Quais são as regras? O que que eu preciso fazer pra viver mais? O que é considerado viver mais? Eu acho que também a gente tem que parar pra refletir sobre isso porque muitas vezes essa questão eu me sinto contente eu me sinto em paz quando eu tô lendo eu me sinto bem então isso não devia ser uma forma de aproveitar a vida lendo todos os livros que eu tô afim de ler eu não sei que qual é o protocolo vamos dizer assim falando de uma forma bem robótica eu não sei como proceder eu não sei ah não, o certo então é eu me matricular numa academia mas eu penso não, minha academia é uma coisa individual também porque você faz seu exercício ali você vai embora ah, então eu tinha que fazer sei lá, um pilates um yoga o que? porque se for parar pra pensar o que mais tem de coletivo agora porque é muito complicado a gente entrar nessa nessa ideia de ser adulto porque eu já falei disso aqui antes quando você é criança é muito fácil você fazer amizades porque você convive com aquelas pessoas da sua sala da sua turma durante muito tempo por mais que sei lá no meu caso eu me mudei pra caramba ainda assim eu passava pelo menos um ano convivendo com as mesmas pessoas então era obrigatório eu tinha que estar na escola todo dia eu ia aprender obviamente mas eu também ia conviver com as mesmas pessoas então era mais fácil eu descobrir com quais delas eu tinha um laço mais próximo e qual eu não tinha faculdade mesma coisa apesar de que na faculdade eu já tava um pouco mais isolada não mantenho contato com praticamente ninguém da faculdade só que na vida adulta não existe o fator comum escola tipo eu sei que pra quem trabalha presencial talvez seja mais fácil mas e quem é do design EAD vamos dizer assim quem que trabalha de home office faz o que sabe aonde que eu me enfio sabe pra ter mais amizades físicas mais próximas é isso que eu tô querendo dizer porque eu sou muito grata pelos amigos que eu tenho graças à internet e à criação de conteúdo que me trouxe pessoas incríveis que eu guardo no meu coração mas eu digo amizades da cidade amizades pontuais sabe amizade que você pode ligar pra pessoa ela vai estar ali em 15 minutos sabe eu não sei aonde me enfiar eu não sei o que teria que fazer eu não sei o que teria pra fazer na minha cidade que me colocasse nesses círculos sociais sem contar que eu acredito que nessa idade a maioria das pessoas já tem um círculo meio que estabelecido obviamente que pode acontecer de ter agregados etc mas sabe quando você entra em um relacionamento e aí você entra nesse círculo de amizade do teu parceiro é isso sabe eu não sei eu não sei o que fazer eu não sei eu não sei aonde encontrar sabe amizades próximas assim e é muito difícil porque chega a ser solitário de fato sabe eu acho que se for para pensar a produção de conteúdo pelo menos eu não sei dos outros nichos mas o nicho literário é algo muito solitário porque por mais ah beleza faço o clube do livro faço XYZ mas aquilo está limitado àquele tipo de interação sabe na hora que eu estou lendo o livro para produzir conteúdo em cima a única interação que eu vou ter é com o livro entendeu então tipo é muito é muito é uma reflexão muito frustrante é um negócio que eu não consigo ver uma rota de saída muito clara sabe eu estou sozinha será que eu estou me sentindo assim sozinha será que tem mais gente que também está passando por isso vamos dar os braços se existir alguém mais que está passando por isso vamos dar os braços e vamos vamos se manter firme porque eu não consegui encontrar uma solução tão clara assim eu acabei de voltar para casa vai dar 8 horas agora eu vou mandar real eu não li nada eu achei que eu ia ler Outlander eu não consegui focar eu fiquei no celular a tarde inteira eu me sinto meio mal por isso porque eu estou percebendo que o celular as redes sociais de forma geral está afetando bastante tanto a minha meu nível de atenção nas coisas quanto a minha ansiedade eu estou ficando um pouco mais imediatista e isso não é uma coisa muito boa Bom dia gente segundo ano já são 9h30 eu estou assistindo algumas aulas da pós-graduação que eu estou levemente atrasadíssima e eu tenho até o fim dessa semana para terminar tudo então eu estou bem preocupada mas esse vai ser então o primeiro dia oficial da rotina nova e eu particularmente estou procurando algumas atividades fora de casa para fazer então eu estou pesquisando alguns esportes e etc e vamos ver o que eu vou encontrar vai ser uma semana para de fato experimentar mesmo e essa semana também eu tenho que ir para São Paulo para refazer meu passaporte que eu tinha esquecido eu tinha marcado isso há muito tempo já e sexta-feira eu vou para lá para estar atualizando isso porque o meu espirô já faz muito tempo e é bom manter sempre atualizado né consegui ver mais de uma aula estou bem orgulhosa e eu descobri que tinham mais matérias atrasadas do que eu imaginava muito bom e agora parte da tarde eu vou dedicar também para algumas pautas que eu preciso fazer de trabalho e eu acredito que vão ser coisas rápidas porque eu estou tendo bastante controle disso ultimamente e aí eu vou ler e eu confesso que essa semana esses últimos dias na verdade eu acho que por ter acontecido tanta coisa o início do clube etc eu não estou conseguindo mais manter reter a minha atenção em um objeto só sabe se eu estou lendo eu paro de 10 e 10 minutos para ficar entrando no celular isso é uma coisa que eu estou percebendo que está me afetando bem negativamente então eu vou tentar me policiar mais nisso para ver se eu consigo dar uma segurada a mais pura verdade é que eu fui uma farsa tá porque eu falei que eu ia fazer coisas depois do almoço e a única coisa que eu fiz sinceramente foi ligar o castelo animado e foi dormir até agora eu não sei se isso é o meu corpo pedindo esse descanso depois das últimas semanas que eu vivo meio que tipo no modo sobrevivência para se dizer o mínimo eu não sei o que é mas é isso agora eu vou terminar de entregar de pautar essas coisas que eu preciso e aí eu acho que eu vou ler e sobre leituras especificamente é o que eu comentei com vocês nos últimos takes sobre noiva se eu pegar esse livro hoje eu vou terminar esse livro cinco e meia acabei de trabalhar e agora a gente vai ler noiva eu acho simplesmente sensacional o fato de que o Lowy não pode falar esposa que eu já quero eu quero entrar com o bustão gente a Misery sensacional ela acabou de ver o Lowy na forma lobo dele né ela falou assim meu Deus você é tão peludo e desculpe mas você é fofinho um lobo gigantesco gigante eu acabei de passar por uma cena uma cena gente olha a Alice fez um rudinho não meus amores aqui ela 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 veio com a faca direto na garganta a vida toda eu vim sempre depois de algo ou de alguém sempre fui o meio nunca o fim e já fiz as pazes com isso não me recinto do meu pai por colocar minha segurança depois do bem estar dos vampiros de Owen por ter sido escolhido como seu sucessor e de Serena por valorizar sua liberdade mais do que a minha companhia posso nunca ter sido a principal preocupação de ninguém mas sei que é perda de tempo gastar minha permanência nessa terra simplesmente nutrindo a mágoa nossa 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 eu tô caraca faltou muito pouquinho nossa eu vou dizer uma palavra só pra vocês saberem onde é que eu tô nó eu já imaginava mas ainda não não tive todas as respostas mas por que eu me pergunto por que eu não eu achei muito muito errado do Louie falar o que ele falou agora eu não vou dizer o que né mas ele trazer isso à tona como justificativa já fizeram isso comigo antes e foi horrível porque você confia o negócio pra uma pessoa e ela vai e joga isso contra você eu achei muito errado da parte dele fazer isso mas a gente não tem explicação ainda então se a explicação for plausível o suficiente eu posso perdoar ele mas eu tô bem puta com ele agora ela ela jogou na cara dele tudo isso que eu falei agora ela jogou na cara dele que delícia ele tá assim ele tá ele tá perdoadíssimo sabe por que? você não eu vou ter um troço você não você não é um problema misery você é um privilégio eu tô chocada em Cristo que ela vai manter o hotzão no 45 de segundo tempo de novo eu acabei eu acabei assim ó 5 estrelas favoritado mas assim ó eu amei esse livro do início ao fim tá mas no final o Lowy fala uns negócios que eu achei tão tão cringezinho as coisas que ele falou que eu fiquei ai não precisava disso não querendo só continua fazendo o que você tá fazendo sabe mas de forma geral eu amei esse livro eu amei a trama eu amei tudo sobre essa história eu entendi os porquês eu entendi tudo na minha cabeça para Mona não ela tá querendo pegar o fitilho para chega chega de ser maluca já basta eu mas enfim eu gostei do romance eu gostei do romance é um eufemismo eu amei o romance desse livro tá eu amei tudo tudo nesse livro e ó eu arrisco dizer que é o meu livro favorito da Alie Rezeud e eu arrisco mais ainda dizendo que ela se dá muito melhor escrevendo romance sobrenatural do que romance contemporâneo mas ó assim tudo pra mim esse livro me agradou em 100% tá eu amei a Misery eu amei o Lowy eu amei a Ana eu amei a Serena eu amei todo mundo ali e essa maldita essa maldita xexelenta ai que ódio ela me coloca um gancho pra um possível segundo livro nesse nesse fim aqui como que é maluco enfiar um negócio desse maravil 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 assim tudo nesse livro me apeteceu tá foi maravilhoso vocês viram eu engoli essa palhaçada em dois dias tá sábado e segunda então assim se você é maior de idade leiam tá porque esse livro é mais 18 então por favor tenham tenham consciência mas assim delicioso o romance o Lowy eu acho sensacional que ele começa o livro parecendo um lobo do mal que você nossa cheirar e no fim do livro ele tá um grandíssimo golden retriever com o rabo entre as pernas pela Misery gente delicioso eu sinto que a Misery ela chega a comentar isso durante o livro também ela dá uma amolecida ela deixa de ser a vampirona mal-humorada e vira uma coisa mais mais parecida com as outras personagens da Alie Hazelwood pra se dizer o mínimo e é como eu falei eu quero mais livros desse universo e agora sim eu digo com propriedade não é amor teoricamente o melhor livro da Alie Hazelwood é esse aqui gente que escuro o que que é isso muito bom dia gente é seguinte como vocês viram eu terminei noiva ontem eu fui dormir pensando nesse livro eu acordei pensando nesse livro e eu sinto que eu já preciso me enfiar em um livro logo em seguida senão nunca achei que um romance da Alie Hazelwood ia me deixar de ressaca mas só de ressaca porque eu tô obcecada não é porque tipo nossa revolucionário reinventou a roda não é só porque eu tô obcecada mas eu ainda tô meio meio baqueada porque foi um livro muito bom e sim é o meu favorito da altura eu não preciso nem pensar duas vezes oliver o o o o o o Obrigado.